Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. O evangelho de hoje vem nos mostrar que o Senhor descerá com esplendor para visitar o seu povo na paz e fazê-lo viver a vida eterna. Nos mostra que a cegueira espiritual nada mais é do que uma consequência das práticas contrárias à palavra de Deus, ignorando a realidade iluminada pela fé. Por isso, que cada vez mais possamos pedir ao Senhor que clareie nossa visão. E o evangelho desta sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020, é o evangelho de Mateus, o capítulo 9, versículos do 27 ao 31. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando. Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Então, Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas, eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs. O evangelho de hoje vem nos mostrar que Jesus é reconhecido pelos cegos como o filho de Davi. Como aquele que realiza o que foi prometido por Deus a Davi, no tempo em que ele era rei de Israel, de lidar-se em um sucessor no trono. Mas, Deus vai muito além do que foi prometido a Davi. Deus instala, por meio de Jesus, o seu próprio reino no meio dos homens. O reino que é infinitamente superior ao reino de Israel do Antigo Testamento e totalmente diferente dele. Mas, só percebe a presença deste reino quem tem fé, quem não é cego, que tem os olhos abertos para as realidades espirituais. E para compreendermos melhor, queridos, Jesus passou os seus três anos de vida pública pregando o reino do Pai, operando milagres, milagres estes em benefício daquele povo que sofria muito, por pertencer à classe desprivilegiada, muito pobre e excluído. E um certo dia, Jesus passava pelas ruas e, em um determinado local, passa por dois cegos, à beira do caminho que gritam, chamando-lhe a atenção. Os cegos acompanham Jesus que vai saindo de lá e vão gritando como são sempre apresentados os cegos nos evangelhos. E então, queridos, chega o momento em que Jesus pergunta aos cegos, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então, Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Então, queridos, ficaram ambos curados, Só que saíram gritando e glorificando a Deus pela graça recebida por toda aquela região, apesar da advertência de Jesus para não espalhar o que aconteceu. Daí, Jesus, com as suas pregações e o seu amor, começa a mudar a vida de muita gente que passa a segui-lo como discípulos, passando da apatia que os dominava, para a certeza em suas esperanças revividas por aquele homem que lhes falava ao coração, aquele homem que lhes trazia a alegria do Senhor. Quando o Senhor, queridos, abriu os olhos daqueles cegos, ao mesmo tempo, o Senhor abriu-lhes os olhos para a realidade das promessas feitas por Deus aos seus antepassados, que começava, sim, a ser cumprida ali em cada encontro. O Senhor abriu os olhos a todos que a eles se chegavam, os olhos do coração, os olhos da decência, os olhos da bondade, os olhos da partilha, os olhos do perdão, da mesma forma que fez os olhos dos cegos. E o povo que o ouvia foi crescendo, crescendo, que mesmo o Senhor sendo crucificado, todos assumiram o seu lugar na sua vida. E, queridos, passando todo aquele tempo da missão de Jesus, todos enxergaram limpidamente, claramente, com exceção dos que foram responsáveis por sua morte e que até hoje esperam o Messias. Porém, esse Messias já veio, chama-se Jesus e vive no meio de nós pelo Espírito Santo, que ele nos deixou como advogado e defensor. Por isso, todos os dias e, principalmente, a cada Natal, nós cristãos fazemos memória e trazemos Jesus à terra para lhe demonstrarmos que o amamos na comemoração do seu nascimento, apesar de sermos fracos, pequenos, mas lutadores e perseverantes para chegarmos até o fim, para recebermos, através da sua extrema misericórdia, o lugar no céu que ele mesmo prometeu a todos que vivessem os seus ensinamentos. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, com todos os ensinos que o Evangelho de hoje veio trazer para as nossas vidas, que saibamos que todos nós somos cegos e, para sermos curados, devemos reconhecer Jesus e almejar a sua luz, ter a humildade de pôr-se na estrada e suplicar ao Senhor que passa. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Ele não entra em nós sem a nossa permissão. O Senhor sim espera que lhe abramos as portas, dando-lhe livre acesso. Por isso, que abramos as portas da nossa fé, do nosso coração, para que o Senhor possa entrar e, então, possa curar a cegueira da nossa vida. É importante lembrar que este tempo de advento é o tempo adequado também para nós para procurar Jesus com grande desejo, assim como aqueles cegos fizeram, fazendo comunidade, fazendo igreja, como a igreja proclamamos no Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus, vem ao meu encontro, vem curar a minha cegueira. Vem, Senhor, com o seu poder de abrir completamente os olhos do nosso coração e fazer que vejamos que acreditemos. O advento, queridos, é isso. É um tempo forte de oração, tempo de fazer oração de petição e, sobretudo, oração da profissão de fé. É tempo de ver e acreditar. E nunca nos esquecermos que o essencial só se vê com o coração. Por isso, ó Pai Eterno, cura-me da cegueira que, muitas vezes, me impede de conhecer a presença de Tua salvação na minha vida, realizada pela ação misericordiosa de Seu Filho Jesus. Amém? Muito obrigado mais uma vez pela agradável companhia. Deixe o seu like neste vídeo, a sua participação é muito importante. Compartilhe o evangelho de hoje com um amigo, com um familiar e não deixe de se inscrever no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Sinta-se à vontade para deixar nos comentários o seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você, por sua família, é sempre com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! E um ótimo dia!